Fala galera, aqui é o Garonis, no Insta do Lance, e eu tô mais uma vez que é claro pra falar de Vasco. Aqui no canal é mais ou menos assim, eu faço análise do jogo e vocês pedem a análise do jogador que vem sendo especulado no Vasco. Eu faço análise do jogador especulado no Vasco e vocês pedem pra eu fazer a análise do jogador que foi contratado pelo Vasco. Aí pra facilitar a minha vida, na quarta-feira o Vasco venceu o Caracas e claro, eu fiz análise aqui no canal, fiz uma live, participei lá da Vasco TV e o clube anunciou no mesmo dia a contratação de Gustavo Torres, atacante colombiano de 24 anos de idade, que chega do Atlético Nacional. Então enquanto eu fazia análise do jogo contra o Caracas, já tinha gente pedindo a análise do Gustavo Torres, que sai hoje. Mas antes de eu trazer aqui algumas informações, desmiuçar um pouquinho a forma de jogar desse novo atacante do Vasco, faço três convites pra você. O primeiro, se você tá passando aqui pela primeira vez, pra se inscrever no canal, pra deixar seu like também. E o terceiro, vou mudar um pouquinho aqui, pra vocês darem uma moral pra quem tá dando uma moral pro canal. O vídeo de hoje é patrocinado pelo FutebolteamGame.com, um jogo 100% gratuito e 100% com jogadores reais. Você pode ser diretor do seu próprio clube ou até mesmo jogador do seu time ou até de um amigo. Entre no jogo, crie sua equipe, desenvolva o seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine o seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e receba 200 pontos de energia como bônus pra iniciar. FutebolteamGame.com, esperamos por você. É isso galera, o link do jogo tá aqui na descrição do vídeo e tá nos comentários também, depois vocês participam lá, que é bem maneiro. Mas bora lá, vamos falar de Gustavo Torres, novo atacante contratado pelo Vasco. Vou começar dando uma passada geral no perfil do jogador. Gustavo Torres é um atacante de 24 anos de idade, chega do Atlético Nacional, mas na verdade ele surgiu lá no Boca Juniors de Cali, na Colômbia, passou pelo Quindio, onde realmente se destacou, chegou a disputar o torneio de Toulon, o torneio tradicional nas categorias de base pela seleção da Colômbia. Foi quando ele foi contratado pelo Atlético Nacional, mas a verdade é que ele nunca se firmou, nunca teve um carinho muito grande, por assim dizer, do torcedor, muito por conta de questões extracampo. Sempre foi tido como um jogador problemático, indisciplinado, inclusive antes de vir pro Vasco, ele faltou com os treinos do Atlético Nacional, chegou a ser suspenso, teve um corte no salário por conta disso, discutiu com o torcedor, não vinha num clima muito bom lá na Colômbia, que acabou até de certa forma facilitando essa negociação dele pro Vasco, porque na verdade em 2020 ele vivia, no início, antes da paralisação e razão da pandemia, a sua melhor fase como artilheiro. Em 2020, ele não joga desde março, em 2020 ele marcou 5 gols em apenas 7 jogos disputados, mesmo não sendo titular em todos, inclusive um dos gols foi sobre o Corinthians, na Flórida Cup. Em contrapartida, em 2019, quando ele foi emprestado por São Lourenço da Argentina, passou pelo Rio Negro Águilas também na Colômbia, não marcou nenhum gol e praticamente não atuou. Então era um jogador que começava a dar um retorno técnico dentro de campo, mas que fora de campo teve alguns problemas e chegou ao Vasco com essa dúvida, principalmente em relação a como ele vai se comportar no Rio de Janeiro, se ele veio pra realmente jogar bola ou se veio pra passear. Porque antes desses 5 gols que ele marcou nessa temporada, ele havia feito apenas 7 em 36 partidas pelo Atlético Nacional. E eu, claro, analisei os 12 gols marcados por ele pelo Atlético Nacional, aliás, além dos gols, eu assisti 3 partidas completas dele também, uma pelo São Lourenço no ano passado contra o Palmeiras, e duas nesse ano já pelo Atlético Nacional, uma contra a La Equidad, pelo Campeonato Colombiano, onde ele marca 2 gols, e outra contra o Huracan, pela Copa Sul-Americana. E ao analisar os gols dele, já fica muito claro qual é a principal virtude dele, a bola aérea. Dos 12 gols anotados pelo Atlético Nacional, 8 foram de cabeça e 9 através de cruzamentos. É um jogador de 1,82m, 1,81m, aí depende da fonte que você vai procurar, vou fazer o mesmo comentário que eu fiz em relação ao Leo Matos. É um jogador de mais de 1,80m e forte fisicamente, que se posiciona bem na área pra esse tipo de jogada. E não necessariamente como centroavante. Dessas 3 partidas que eu assisti dele, e acompanhei alguns mapas de calor também lá no SofaScore, na maioria dos jogos ele atuou pelos lados do campo, não como centroavante. E aí entra um detalhe que eu falo muito aqui, inclusive sobre a defesa do Vasco. Jogando pelo lado do campo, normalmente ele entra dentro da área, nas costas do lateral, e não do zagueiro. Então ele ataca normalmente um jogador de defesa que é mais baixo do que ele. Então ele não precisa ser um atacante de 1,86m, 1,87m, 1,90m. Ele com 1,82m, 1,81m, já consegue ganhar essa jogada? Porque muitas vezes ele é marcado por um atleta de 1,67m, 1,70m, 1,72m, como é Pikachu, Caio Tenório, Henrique no Vasco. Jogadores que tem menos de 1,75m. Então ele consegue levar uma vantagem em cima desse marcador. Em contrapartida, não é um atacante com um refino técnico. Ou seja, não é um grande passador, não é um grande driblador. Quando a gente fala em jogador de lado de campo, a gente pensa sempre naquele ponta rápido, habilidoso, que vai até a linha de fundo. Não é o caso. Ele até tem velocidade, mas não é um grande driblador, também não é um grande passador. Tanto que ele deu três assistências só de 2017 pra cá, e duas delas foram exatamente de cabeça. Porque ele faz muito bem esse pivô disputando a primeira bola com os zagueiros. Que inclusive é característica dos times do Ricardo Sapinto. Falei isso aqui quando eu fiz a análise dele, e a gente pôde ver, inclusive nesses primeiros jogos do Vasco, como tem muito mais ligação direta do Fernando Miguel pro centroavante, no caso do Ribamar, que disputou esses jogos. Ou até mesmo dos zagueiros, buscando o Thales Magno, que também é um jogador um pouco mais alto na ponta. Até se a gente for imaginar o Gustavo Torres entrando de titular, eu imagino ele nesse 4-2-3-1 que o Sapinto tem tentado implementar no Vasco, entrando na vaga do Vinícius. Fazendo essa linha de três junto com o Benítez e Thales com o Cano mais avançado, Léo Gil e Andrei, nessa linha de dois volantes mais centrais que organizam o jogo. Até por uma questão de estilo de jogo. Ao contrário do Vasco do Ramon, onde Thales e Vinícius jogavam muito abertos, realmente como pontas pra dar profundidade, pra ir até a linha de fundo, no Vasco do Sapinto, quem apoia esse corredor lateral são exatamente os laterais. Porque no Vasco do Ramon, o Henrique ficava preso na defesa junto com os zagueiros, fazendo a saída de três, e o Pikachu centralizava, e até entrava na área muito mais como meia do que como realmente um lateral. Então, o apoio desses laterais pelo corredor facilita pra Thales e o jogador do outro lado entrarem dentro da área junto com o centroavante. Tanto que a gente viu nos últimos jogos muito mais cruzamentos vindo dos laterais do que se tinha antigamente. Aliás, a altura e jogo aéreo parece ser uma preocupação do Vasco nessas contratações pro Campeonato Brasileiro. Dos oito nomes anunciados até agora, só três tem menos de 1,80m. Paredes, Léo Gil e Carlinhos. Sendo que o Carlinhos tem 1,79m, ou seja, praticamente 1,80m. Os outros cinco, Marcelo Alves, Neto Borges, Igor Catatal, Gustavo Torres e o Léo Matos, todos eles com mais de 1,80m. E essa era uma deficiência que eu inclusive já comentei aqui no canal algumas vezes que eu via nesse time do Vasco. E até outro dia alguém me perguntou na live o que um clube sem dinheiro pode fazer pra tentar ser mais competitivo. Como montar, que característica no elenco. E eu falei exatamente da parte física. Se não dá pra igualar na técnica, fisicamente tem que ser um time competitivo. Eu acho que o Vasco busca isso. Até pelas características do Sapinto, que explora muito esse jogo aéreo. Então a gente pode imaginar o Vasco aí com o Léo Matos e Neto Borges nas laterais já subindo bastante a altura dessa equipe. E mais à frente com o Gustavo Torres, provavelmente ganhando a posição do Vinícius, ao menos sendo testado nessa posição. É claro, a posição se ganha realmente em campo, mas na teoria ele eleva também um pouco mais essa estatura exatamente pra explorar essas subidas dos laterais e a ótima batida que tem o Léo Gil, que é um especialista na bola parada, principalmente nos cruzamentos, seja no escanteio ou em falta. Apesar daquele vacilo que ele deu contra o Caracas, né? Mas foi uma exceção. É característica do Léo Gil, sim, essa boa batida na bola de canhota. Aliás, foi assim que ele se tornou um dos maiores assistentes do último campeonato argentino, na verdade, campeonato argentino do ano passado. Então o que esperar de Gustavo Torres no Vasco? Primeiro a gente tem que saber se dentro de campo ele tá afim de jogar bola. Se ele não vai ficar como no Atlético Nacional, que faltou treinamentos, brigou com o dirigente, brigou com a torcida. Se ele tá realmente afim de mostrar futebol. É um jogador de 24 anos de idade, que era uma promessa da Colômbia quando surgiu ali nos primeiros anos, mas que não conseguiu se firmar muito por conta disso. Só que, tecnicamente, também tem muitas deficiências. Não é um grande passador, tem dificuldades com domínio de bola, é um jogador pouco participativo para um atleta de lado de campo, ou seja, não é um construtor de jogadas. Inclusive, a média de passes dele no campeonato colombiano desse ano era de 11 passes certos só por jogo. Inclusive, um aproveitamento muito baixo nos jogos que eu vi, por exemplo, contra o Huracan e contra o Palmeiras, ele teve uma média de acerto de 63% no passe, o que é muito ruim. Um volume muito baixo e uma média de acerto muito pequena também. Então, se ele chega para ser titular, eu imagino o Vasco ou construindo muito com o Tales pela esquerda e, claro, com o Benítez por dentro, mas, principalmente, usando os laterais para explorar esse jogo aéreo em cima dele, do Cano, do Tales Magno, até, em alguns casos, Ribamar, o Thiago Reis, que entrou muito bem contra o Caracas. Acho que é o que se desenha para o Vasco de 2020. O Vasco mais físico, o Vasco que se impõe muito mais pela questão física do que técnica. Tem, claro, alguns bons nomes ali, tecnicamente, o próprio Benítez, é claro, se permanecer em São Januário, mas o Vasco tenta essas opções mais físicas, mais altas, para, nesse jogo aéreo, que é característica do Sapinto, vencer seus jogos, voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, talvez ser um time mais competitivo numa Copa Sul-Americana, por exemplo, e, dentro desse conceito, o Gustavo Torres se encaixa. Qual vai ser o real rendimento dele só dentro de campo? Bom, galera, minha análise do Gustavo Torres, novo reforço do Vasco, é essa. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, para deixar seu like, isso ajuda demais a divulgar o vídeo para outros vascaínos. Deixe nos comentários também sobre o que você achou desse novo reforço para o Vasco. Saudações, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho